Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Um bom dia pra todos. Tô dando bom dia porque tô gravando esse vídeo durante o dia, tá? Hoje é dia 3 de agosto, ainda vou soltar esse vídeo hoje pra vocês. E gente, hoje eu vou estar montando juntamente com vocês algumas opções de kits pra o dia dos pais por menos de 100 reais. Ontem, graças a Deus, eu já vendi a minha primeira cesta, foi uma cesta de R$ 94,90 e assim, gente, vocês não tem noção do tanto que eu já tô feliz com essa venda, tá? E minhas clientes já estão começando a procurar e eu tô super, hiper, mega atrasada. Porque como eu falei pra vocês, as minhas encomendas estavam atrasadas e coincidentemente, ontem eu falei isso pra vocês e ontem mesmo, gente, já chegou as carteiras que eu tinha pedido e as tags. As tags são tags pra eu usar no dia a dia mesmo, tá? Mas eu vou estar adicionando aqui nos kits. Agora, né, vamos acompanhar a montagem dos kits. Lá vem a Melissa chorando, pessoal. Lá vem a Melissa chorando, mais vida de manhã assim mesmo. Agora, vamos lá para a montagem dos kits. E vamos lá, pessoal. Já separei os itens aqui, tá tudo separado, tá? Se eu precisar de alguma coisa, eu pego mais. Eu vou estar montando com produtos da Jequiti, do Boticário, tá? E, na verdade, do Boticário, eu só vou reproduzir uma cesta, que foi justamente a cesta que saiu ontem. Eu não tenho o mesmo body spray do Arbo, que foi uma cesta com body spray do Arbo Forest. Eu tenho aqui o Arbo Botanic, né? O outro Arbo tradicional tá na outra cesta. E eu vou reproduzir o mesmo kit, só que dessa vez utilizando o Arbo Botanic, tá? Nessa cestinha de madeira, que é a última que eu tenho, inclusive, tá bom, pessoal? E aí, também, eu vou estar utilizando as cestinhas. Gente, as cestinhas que eu falei pra vocês naquele vídeo, que eu tava gravando pela madrugada, gente, já chegou. Eles enviaram super rápido. Agora, eu fiquei triste, por quê? O frete, gente, tá pra 26 reais, subiu pra 26 reais o frete pra nós aqui no Nordeste. Nossa, eu fiquei tão triste, tão triste, porque eu só comprei 30 unidades, eu deveria ter comprado mais, né? Mas, como eu não sabia como era o material, eu fiquei com medo, mas o material é excelente, muito, muito, muito bom. E eu só lamento, né? Só lamento não poder comprar mais, porque com o frete desse valor, não compensa pra mim, tá, pessoal? Elas vêm assim, ó, desmontadinha. Quem assistiu o vídeo que eu tô falando, que lá eu deixei o link, já deve ter recebido também as caixinhas, né? Eles enviaram no mesmo dia, no mesmo dia que eu comprei, eles já despacharam o pedido pra mim, e eles enviam super rápido. Gostei muito do material, tá? Eu vou estar montando uma aqui juntamente com vocês, porque eu achei interessante. Parece uma coisa simples, mas, às vezes, vocês ficam com dúvida, tá? Eu vou montar uma só pra mostrar mesmo pra vocês como é que é feita a montagem dela, tá? Então, as cores que tem lá é craft branca, que foram as cores que eu comprei. Da branca, eu comprei 20 unidades, e da craft, eu comprei 10 unidades, que é o pacote com 10 unidades que vem, né? Então, é isso, tá bom, pessoal? Ó, chegou as minhas tags também, eu comprei as tags craft novamente, porque eu falei pra vocês que eu tinha perdido. Essa aqui é de outro fornecedor que eu comprei, tá? E elas são maiores, são tags maiores do que aquelas que eu tinha antes, que eu acabei perdendo. E ela foi bem mais barata, eu paguei 29 reais num pacote com 150 tags, gente, se eu não me engano. 150 foi 200 tags, uma coisa assim, tá bom? E aí, aqui tá separado os produtos. Vou estar aproveitando, gente, pra vender no dia dos pais esses hidratantes de andiroba, que eu peguei no Outlet com preço legal, ok, um preço ok, né? Então, eu vou estar montando o kit utilizando eles também. Então, vamos lá. Agora, eu vou tirar esse monte de coisa daqui. Gente, outra coisa que chegou também foram as carteiras, tá? Gente, eu não gostei. Eu vou ser sincera com vocês, não gostei dessas carteiras. É, não é, no material não é bom, tá? Se eu soubesse que era assim, então, eu imaginava elas de outro jeito, sabe? Eu achei muito, a qualidade péssima, tá? Vou ser sincera pra vocês. Se eu tivesse olhado antes, eu não compraria. Mas agora que eu comprei, eu tenho que utilizar, tá bom? Chegou ontem. Ontem mesmo eu falei pra vocês que minha comida tava atrasada, e eu fui pra igreja à tarde, quando eu cheguei, já tinha chegado aqui. Aí, chegou as tags e as carteiras. Agora, falta chegar as toalhas, as sacolas, e alguma outra coisa lá que eu pedi, tá bom? Então, é isso. Agora sim, eu vou tirar tudo daqui, e vou mostrar pra vocês o passo a passo da montagem da cestinha. Melissa que bateu a porta ali, bora lá. Então, pessoal, vamos lá. Paciência, né? Porque gravar vídeo de dia é assim. Ó, ela vem com essas marcações aqui, então eu vou tá fazendo a marcação. É só dobrando tudo certinho, tá? Eu vou fazendo só que nessas beiradas aqui, a gente dobra pra fora, tá? Pra fora, tá bom? Essas beiradinhas aqui de canto. O restante tudo é pra dentro, tá? Gente, eu amei demais essas embalagens aqui. Nossa, que dó, sinceramente. Parece que... Nossa. Sinceramente, gente. Quem mora aqui no Nordeste, sofre demais com essa questão de frete. Tudo pra nós aqui é tão difícil, sabe? Às vezes, vocês que moram nessas outras regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades maiores, acham que a dificuldade é grande pra vocês? Imagina pra nós. Aqui o frete pesa muito, muito mesmo. Muito, muito, muito. Só quem mora na região Nordeste, quem mora aqui no Maranhão, é que sabe. O tanto que é difícil. E as coisas aqui são caras. Muito caras. Olha só. Prontinho. Aí, agora, na hora de montar ela, já feita a marcação, né? Você pega essa partezinha aqui, vira assim, ó. Assim, coloca assim, ó. E vem com essa por cima, tá? Vem com ela por cima. Deixa eu ver se tá dando e vocês verem direitinho. Acho que tá. Aí, vocês vêm aqui, ó. É coisa simples, não é difícil. Ó. Só é um pouco chatinho na hora de montar, mas... Com tudo que a gente vai pegando a habilidade. Ó, vem por cima dela aqui. Prontinho. Aí, agora, você vem com essa parte aqui por cima. Ó, e encaixa aqui. Aqui, gente, dentro, fica esses cantinhos assim. Aí, você vem, ó. E passa, ó. Assim, ó. Viu, ó. Tipo trava, uma na outra. Que aí, ela não corre perigo dela desmontar. Tá? Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Porque eu tava montando ela, eu digo, nossa, mas se tivesse um jeito dela ficar mais firme, ó. Você travando as quatro laterais aqui, ó. Essa é a forma correta de montar. Ela fica firme, tá? O tamanho dela é 15 centímetros por 11, tá? 15, eu acho que é por 11, ou por 10, por 6 centímetros. Eu vou deixar passando aí na tela a medida certinha, tá? Ela é do tamanho do caixotinho, gente. Do tamanho do caixotinho. Então, quem gosta do caixotinho pra montar kit, essas aqui são perfeitas. Perfeitas, perfeitas, tá? Inclusive, ainda hoje, eu quero estar gravando vídeo de kits infantil. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu tô precisando com o G, esse é repor kit infantil na minha pronta entrega. Então, pronto, montado. Já mostrei pra vocês o que eu queria mostrar. Agora, vamos para a nossa primeira montagem de cesta. E vamos lá, gente. Pra nossa primeira montagem, eu vou estar utilizando a última cestinha de madeira que eu tenho aqui. É... O hidratante do Andiroba, tá? E eu vou utilizar um sabonete dessa caixa aqui. Eu já deixei todos embalados no plástico filme, tá? Eu vou estar utilizando. Eu acho que eu vou utilizar o de alecrim salve, que tá lá no fundo. Agora, eu vou pegar aqui um papel de seda. Esse papel de seda aqui, ó. Que eu tinha botado em uma outra cesta. E eu vou sempre reaproveitando. Eu gosto muito de falar pra vocês isso, né? Que eu vou reaproveitando as sedas. Ó, vou tirar aqui da caixa o hidratante. Essa foi a cesta. A primeira cesta que eu vendi do Dia dos Pais foi essa, né? Eu mostrei antes lá no Instagram, gente. Eu acho que aqui tem muita seda. Eu vou cortar um pedaço dessa seda. Eu mostrei ontem lá no Instagram. Quem não me segue, segue lá, tá? Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, gente. Às vezes eu esqueço. Mas se eu esquecer de colocar, vocês me avisem nos comentários que eu adiciono lá, tá bom? Porque antigamente eu deixava passando na tela, mas alguns de vocês diziam que não encontrava e tal. Acho que vocês acabavam esquecendo como escrevia meu nome. Então, pra poupar isso, eu tô colocando agora no primeiro comentário fixado o link. Que assim vocês já vão direto pra lá. Ó, vou colocar aqui o hidratante. Caiu lá do outro lado a... Eu vou tirar o preço, tá, gente? Do produto. Claro que eu não vou deixar com preço dentro da cesta, né? À tarde, gente, eu vou estar tirando foto desses presentes que eu tô montando já pra me editar e postar foto hoje à noite lá no Instagram. No feed do Instagram pros meus clientes já verem. Ó, vou colocar esse aqui. Deixa eu pegar aqui o buquê de sempre viva que caiu. Prontinho. Vou pegar o sabonete, né? Já tirei ali da caixa. Ó, vou colocar aqui. A outra cesta que eu vendi, ela tinha um sabonete do Ecos Andiroba, mas eu não tenho mais. E aí, eu só tinha um. E aí, eu não tenho caixa de Ecos aqui, então eu vou estar utilizando da linha todo dia. Isso vai fazer com que a cesta fique um pouco mais barata. E eu acho que eu vou colocar esse buquê de sempre viva aqui fixado atrás do sabonete. Que é aquela dicasinha de sempre que eu falo pra vocês. Que eu aprendi lá no canal da Camila Mayra. E prontinho, pessoal. Ficou assim. Esse foi o resultado da nossa cesta. Agora, vamos para o próximo kit. Bora lá, gente. Pra nosso próximo kit, eu vou estar utilizando a cestinha, né? Que eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o link. Caso você mora em São Paulo, talvez o frete não vai estar tão caro, né, gente? Mas pra nós que mora no Nordeste é uma pena que ficou alto. Ó, vou usar o pedaço de seda que eu não utilizei na cesta, né? Que sobrou da cesta. Eu vou colocar aqui. Só que eu acho que vai ser pouco essa seda. E os produtos são pequenos. Eu vou pegar mais um pouquinho de seda. Prontinho. Já adicionei mesmo outros pedacinhos de seda que eu tinha aqui. Gente, o nome dessa seda é Off White. Ela não é branca. Ela é um amarelo bem clarinho, tá? E eu gosto muito de trabalhar com ela. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? É do fornecedor. Eu também comprei pela Shopee. Aí, nesse kit, eu vou estar utilizando uma miniatura do Aire, que inclusive é a última que eu tenho aqui, do Aire Altitude. Aí, vou colocar esse último também, desodorante em creme do Musk Fresh. Nossa, gente, é uma dó, que eu comprei poucas unidades dele e não tem mais em catálogo. Uma dó mesmo. Vou estar utilizando o sabonetinho da Jequiti e vou colocar uma carteira dessa aqui, que não é carteira, né? Tá mais se aporta cartão do que carteira. Tá bom, pessoal? Aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou colocar a miniatura aqui. O desodorante, o sabonete. Eu fiz esse kit uma vez no caixotinho, só que só com esses três itens. E vendia quarenta e oito reais, vendeu super, super rápido. A cliente amou, achou muito lindo, ó. Vou estar colocando o porta cartão aqui, tá? O porta cartão. Eu não vou dizer que isso é carteira, não. Porque quando os meus clientes verem, aí elas vão dizer, ah, tá, estava mentindo, isso aqui não é carteira, tá? Vou colocar como que fosse um porta cartão. Ó, pronto. Aí eu vou colocar também, gente, eu acho que eu vou colocar esse buquêzinho de sempre viva. Já deixo meus buquês de sempre viva prontos, tá? Inclusive, eu tenho que fazer mais. Eu não deixo muitas unidades, né? Porque às vezes tem kit que pede outras combinações. Ó, eu vou fixar aqui atrás do sabonete. Nossa, vai ficar muito lindo. Prontinho, pessoal, ficou assim. Me digam aí o que vocês acharam. Achei que ficou bem bonito, vai ficar com um precinho super bacana. Eu tô concentrando em montar kits por menos de cem reais, tá, pessoal? Por menos de cem reais, que eu acho que vai ser a procura, assim, até cem reais. Obviamente, eu vou ter alguns poucos kits, assim, tipo, até... Eu acho que eu vou montar kit no máximo até cento e cinquenta. Nem sei se eu vou chegar a montar esse preço, gente. Mas eu tô concentrando nos kits por menos de cem reais, porque eu acredito que a procura vai ser assim, tá bom? Olha, que lindo. Agora vamos para o próximo kit. Bora lá, pessoal. Para o próximo kit eu vou estar utilizando a mesma cestinha. A medida é a mesma, tá? Um hidratante do Homem Tato, que eu peguei no Outlet. Vou estar utilizando um porta-cartão desse aqui também. E dois sabonetes. Eu acho que vai ficar bem bacana. Eu queria que essas carteiras chegassem pra eu me fazer esse kit. Eu já tinha ele na minha mente, né, pessoal? E aí eu vou estar montando ele. Eu acho que vai ficar bem bacana e vai ficar um preço bacana também, tá bom? Eu vou, gente, tentar dar o máximo de desconto que eu puder nos meus kits. Claro, com uma lucratividade justa também pra mim, né? Gente, aqui tem muita poeira. Nós estamos no verão e eu tô sofrendo muito com a questão da poeira. Olha, vou estar utilizando esse papelzinho de seda aqui. A colha de seda que eu tô reaproveitando, tá bom? E essa cor aqui é a cor salmão, tá? É uma cor muito linda. É um laranja bem clarinho. Bem clarinho. Eu gosto de comprar, gente, seda nesse fornecedor. Esse aqui é lá da Arpepel. Por quê? Porque as sedas têm tons pastéis, tá bom? Eu não gosto daquelas sedas com a cor forte, não. Porque eu acho que fica muito gritante nos kits. É... Fica muito agressivo, digamos assim. Acho que não é agressivo, mas fica muito, muito, muito forte a cor cegar. Olha, eu vou tirar da embalagem, né? Vou colocar aqui a caixinha, ó. Vou colocar o hidratante. Vou colocar a carteira, que não é carteira, tá? Gente, se eu tivesse carteira mesmo, nossa! Ia ser muito legal. É porque eu não quis comprar nada em São Paulo. Porque como o dia dos namorados não foi bom pra mim, gente. Eu ainda tô terminando de pagar algumas coisas que eu comprei no dia dos namorados. E aí eu resolvi não gastar, né? Não comprar nada em São Paulo. Porque pra comprar pouca coisa em São Paulo, não vale a pena. Só vale a pena eu comprar lá, só pra eu comprar coisas em quantidade, tá? Então, eu resolvi ficar, comprar minhas coisinhas pela Shopee mesmo. E comprar uma coisinha ou outra pra agregar nos kits. Só pra ter aquela diferença, aquele diferencial que eu sempre tenho. Ó, vou colocar dois sabonetes de manga rosa e água de couro. Nossa, eu nunca mandei imprimir as tags da Toda Bonita que eu comprei, né? O PDF de tag dela. Já até falei aqui pra vocês. Eu nunca mandei imprimir, gente. Mas hoje eu vou ver se eu mando imprimir. Porque eu quero colocar as tags aqui nos kits quando eu for tirar a foto. Eu quero colocar uma tagzinha do Dia dos Pais. Pros meus clientes também identificarem que é kit do Dia dos Pais, né? Olha só, gente. Vou colocar esse buquezinho de Sempre Viva que eu fiz. Eu acho que eu vou colocar ele aqui. Acho que eu vou só apoiar ele aqui. Olha só. Ficou muito lindo. Esse foi o resultado. Então, pessoal. Ficou muito lindo. Ó, a Melissa foi passando o peito aqui na Ring Light e acabou desligando. Esse foi o resultado. Ficou bem bonito. Ainda não sei o preço que eu vou estar vendendo. Mas no final eu falo pra vocês. Eu não vou fechar nenhum desses kits agora. Porque, como tá pela manhã, né? Eu vou deixar ficar tardinha pra eu poder tirar as fotos dele. Pra mim, fora da embalagem, né? Pra mim tá postando lá no Instagram. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui, ó. Ficou assim. Vamos para o próximo kit. Bora lá, pessoal. Para o próximo kit. Vou tá utilizando a mesma cestinha. Dessa vez na cor branca. Eu coloco um pedacinho de durex dobradinho assim, ó. No fundo da cesta. Pra poder... Pra poder apoiar a seda. Pra seda não ficar saindo de lugar. É... Vou utilizar essa seda branca aqui, tá? Pedacinho de seda branca. Porque eu tenho ela aqui. Eu tenho que utilizar. Melissa, gente. Melissa, vocês... Vocês que lutem com Melissa. Vocês que lutem. Tá, prontinho. Eu ia botar mais seda. Mas como eu vou utilizar essa almofadinha, ó. Eu comprei ela na Shopee também. É... E... Assim, gente. Pelo tamanho dela é caro, tá? Não indico vocês a comprar. Eu achei caro. Pra mim não chegou caro. Por quê? O vendedor, gente. Eu tinha comprado 10 chaveiros. 5 almofadas dessa. Que ia sair um pouco mais de 10 reais, né? Que eu ia colocar R$29,90 nos kits. Porém, ela é bem pequenininha. Ó. Bem pequenininha. Ela é um tamanho 20 por 20. E aí, gente. O vendedor mandou 10 chave... 10 chaveiros não. Era 10 chaveiros que eu tinha pedido. Ele mandou 10 almofadas. Mais 5 almofadas. E fez 15. Aqui pra mim, com o frete, elas chegaram a R$5,50. Porque ele mandou o pedido errado, né? Ele mandou o pedido errado. Aí, eu... Eu queria chaveiros, mas no final foi bom pra mim. Porque eu fiquei com mais almofadinha. Se não vender tudo esse ano... Ano que vem eu vendo. E eu vou estar colocando elas nos kits a R$15,00, tá? Não vou cobrar um valor muito alto. Até porque é um produto que, assim... Eu não achei barato não, tá, pessoal? Pra mim só chegou barato porque o vendedor mandou... Eu não sei se ele mandou errado ou se ele tava prestado com a produção e acabou não tendo tempo pra fazer o chaveiro. E acabou mandando mais almofada. Melissa bagunçando aqui, peraí. Eu não sei, tá? Então, acabou resultando que eu fiquei com essas almofadinhas aqui. Vou utilizar. Eu pensei ainda em mandar mensagem pro vendedor. Mas só que eu digo, não vai compensar pra ele. Porque ele vai ter que pagar o frete. Então, vai acabar ficando pesado pra ele, né? Então, é isso. É isso, tá? Ó, eu vou colocar aqui um sabonete. Sabonete. Pelo visto, meu pai vai chegando ali. Peraí, pessoal. Já volto. E prontinho, pessoal. Voltando, gente. Eu resolvi, né? Montar os outros kits. Faltavam poucos kits, tá? E aí eu digo, não. Eu vou montar sem mostrar pro pessoal. Porque tá chegando, gente, toda hora aqui. Né? Todo minuto. E aí, montei. Esse foi o resultado. Agora eu vou mostrar pra vocês. Já calculei o preço, gente. Eu vou falar pra vocês. Peraí, Melissa aqui. Eu vou falar pra vocês. Gente, eu tô tão, tão feliz. Sabe? Tão orgulhosa de mim mesmo. Porque montar kit pra mim, gente. Kit masculino era um saco. Era muito difícil. E através da Tati. Da toda bonita. Eu tenho até que falar isso pra ela, gente. Ela me fez ter uma nova visão sobre os kits masculinos. E eu tô super, hiper, mega satisfeita com o resultado. Eu achei que as cestas ficaram lindas. Ficaram com preços legais. E assim, nossa, gente. Eu tinha dificuldade muito grande de montar kit masculino. E eu tô muito feliz, muito feliz com o meu desempenho. Olha só. Aqui tem essa cesta aqui. Já vou mostrar pra vocês. Essa cesta do caiaque, tá? Gente, essa cestinha aqui, ela já tava montada aqui. Eu só não havia mostrado pra vocês. E eu tenho que fazer foto dela, tá? Então, como eu vou fazer foto dela hoje, eu digo, não, deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui eu coloquei uma almofadinha, tá? Com o nome Paizão. Coloquei o delcorporal do caiaque e o rolon. É uma pena que eu não consegui fazer pedido no ciclo 12. Eu não consegui. É, que eu queria ter pego mais aquele kit que vinha, o trio, os três rolon de caiaque. Que tá saindo com preço muito top. É, eu não... Eu, infelizmente, eu não consegui passar pedido. Mas, né, eu tinha esse aqui. Ainda bem que eu pedi esse aqui, pessoal. E aí, eu coloquei o hidratante. Ou o hidratante, não. O delcorporal, o rolon e a almofadinha. Esse kit ficou R$ 89,90. Tá, pessoal? R$ 89,90. Essa cestinha eu comprei lá na Shopee. Não vou deixar o link do fornecedor. Porque o fornecedor não tá trabalhando mais com esse tipo de material. Tá bom? E aí... Então, pessoal, continuando, né? Coloquei Melissa lá pro quintal pra onde o pai dela. Que ela não tava deixando eu gravar aqui pra vocês. Então, pessoal. Essa ficou R$ 89,90. Nem lembro mais o que eu tava falando. Ó, fiz esse laço bola. Ficou bem bonito. Gente, nessa cestinha eu vou utilizar o saco R$ 35,00 por R$ 55,00. Tá? É a medida do saquinho que eu vou tá utilizando. Eu vou postar foto, tirar foto e postar lá no Instagram. Tá? Não se esquece que quem não me segue, segue lá. Lá vocês vão olhar as fotos dos kits pra ficar como inspiração. Tá bom, pessoal? Outro kit. Olha só. Esse aqui eu já falei pra vocês, né? Começou apenas uma reprodução. Eu vou tá fazendo o laço de todos esses kits, pessoal. Ainda hoje. Né? Antes da tardinha eu vou tá fazendo. E esse aqui ficou R$ 94,90. Eu resolvi colocar o mesmo preço do outro. O mesmo sabonete da linha Todo Dia sendo mais barato. Por quê? Porque se o cliente chegar aqui e quiser passar cartão, eu tenho margem de lucro pra não cobrar os juros do cliente, tá, pessoal? Eu uso a maquininha da Tom e eu não cobro taxa de juros para os meus clientes, tá bom? Ó, ficou R$ 94,90. Gente, olha esse aqui do Privé, que era o que eu tava montando com vocês na hora que meu pai chegou. Olha só que lindo que ficou. Eu coloquei o hidratante, eu ia colocar a caixinha e aí eu resolvi não colocar, tirar ele da caixa, né? E adicionei um porta-cartão, né? É, eu chamo porta-cartão, gente, porque não é carteira, não. Deixa eu ver, procurar bem que o caderninho que eu tava com, eu anotei os preços, peraí. Então, esse do Privé ficou R$ 79,90, tá bom? Eu dei um pouquinho de desconto para o cliente e assim, eu achei que ficou um preço muito bom. Vem aqui uma miniatura, hidratante, sabonete e mais essa mini carteira, digamos assim, né? Que não é uma carteira, digamos que é uma mini carteira. E ficou assim, eu achei que ficou lindo, vou tá fazendo um laço, provavelmente eu vou fazer um laço marrom. Ah, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei essa fita aqui, ó, essa fita marrom com 50 metros e ela chegou, é dessa marca Kit, eu comprei ela na Amazon, tá? 50 metros, eu paguei R$ 24,43, se eu não me engano, né? Ela com 50 metros. Eu achei que tá muito bom, porque o metro da fita aqui na minha cidade é caro, é mais de R$ 2,00 o metro da fita de cetim, tá? Então, ó, comprei nesse tom aqui de marrom e eu vou, eu acredito que eu vou tá fazendo um laço pra colocar nesse kit aqui, o laço vai ser com essa fita aqui, tá bom? Só pra falar mesmo pra vocês. Tá, pessoal? Quem quiser o link da fita, me diz que eu deixo aí nos comentários, tá? Então, esse aqui, eu já falei pra vocês, né, ficou R$ 79,90, esse do Aire, que eu achei muito lindo, eu acho que era esse do Aire que eu tava montando com vocês quando meu pai chegou, acho que era. Olha só, gente, que fofinho que ficou. Esse do Aire Play ficou R$ 64,90, R$ 64,90, me digam aí, gente, o que vocês acharam do preço, vocês acharam que ficou bacana, que ficou um preço legal, tá? Me digam aí, tá? Ó, ficou bem bacana, eu gostei. Eu não coloquei flor sempre viva nele, porque eu achei que ia ficar muita informação, então, ficou R$ 64,90. Esse kit do Aumentado, eu sou suspeita pra falar, eu amei demais e eu fiz uma modificação. Eu tinha aqui essa tag que sobrou do ano passado, essa tag aqui, gente, é uma tag que eu peguei no Pinterest mesmo, tá? Ela é uma tag adesiva e eu resolvi colar no sabonete, né, que fica aqui, ó, Feliz Dia dos Pais, eu achei que ficou bem bonito. Esse kit aqui, ele ficou no valor de R$ 59,90, tá? Eu dei desconto nele aí, dei um descontinho pra ficar nesse preço, como eu falei pra vocês, eu quero deixar os meus kits bonitos e com um preço bem atrativo para os meus clientes, tá bom, pessoal? E o do Aire, que eu amei demais, gente, é uma dó, é uma pena que eu só tenho uma miniatura e esse é o último, a última pomadinha desodorante que eu tenho aqui, porque ela deu super certo, era pra eu ter pedido 10 só dela, gente. Que pena que saiu do catálogo, né? Quando ela vem de novo, se ela vão resolver lançar a fragança de desodorante em creme masculino, eu vou estar pedindo muito, gente, muito mesmo pra eu me deixar aqui, porque fica muito bonito nos kits e não encarece tanto. Esse kitzinho do Aire ficou R$ 59,90, é um preço muito bacana, né? A miniatura, um kit, gente, comprar um kit com miniatura, eu amei demais trabalhar com as miniaturas da Jequiti, porque quando o meu cliente quer, ai, Thaís, eu queria um kit de R$ 50,00, de R$ 60,00, mas eu queria com perfume, eu ofereço o kit com miniatura e com a miniatura do Aire, dá-lhe você fazer isso, porque a miniatura é apenas R$ 28,90, eu coloco aqui a preço cheio, tá, pessoal? Quando eu dou desconto, eu dou só um pouquinho de desconto, porque já que tinha baratinho, né, e ficou lindo, ficou lindo, ficou lindo, ficou lindo, me digam o que vocês acharam, deixa eu finalizar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, acho que já tá longo o vídeo. Essas foram as ideias, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, deixem pra mim nos comentários qual foi o kit que vocês mais gostaram desses aqui, que eu vou amar muito, muito saber, qualquer dúvida também deixa nos comentários, é isso, agora eu vou cuidar das minhas coisas de casa e mais tarde eu vou tá produzindo os laços, tá, pra tá finalizando os kits e tirando as fotos pra postar no Instagram, então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tchau, tchau, beijo, tchau, tchau e até a próxima.